Outra coisa antes que vocês no vídeo digam que eu ando a puxar com o carro que a temperatura do óleo baixa, isto não marca, atenção, isto não marca, portanto está sempre baixa. Olha, vou-lhe só dar aqui um cheirinho, vamos dar um cheirinho, para apimentar o vídeo vá, fiquem bem, subscrevam, partilhem, vamos dar um shotzinho de nitro. Fiquem por aí, fiquem por aí, vou desligar o nitro, até já. Olha, em termos de estética, malta, eu sei que vou ter comentários neste vídeo, e aí é a mala, tem os carros todos que, malta, isto é um carro do asso, ponto. Aliás, isto tem aqui mais moedas que eu tenho em casa, isto é um milheiro, normalmente isto está cheio de moedas. Isto não é para trabalhar, mesmo só para abrandar. Tem quatro abrandadores e muita jard. Mas mesmo sem bilha, mesmo sem bilha o carro anda bem, estamos a andar malta, estamos a andar ainda sem bilha, sem a vida da mina. Sem a vida da mina. E faz rotação também a macho. Também faz rotação a macho. Ai, até mesmo abrandadores, meu. Não me tavas a enganar. Isto trava ou não trava, isto é para esquecer. Ó amigo, é Gonçalo, não é? É. Amigo Gonçalo, jovem, isto não trava nada. Ó jovem, queres matar um gajo ou o quê? Isto trava nada. Calhou bem que estamos aqui a chegar a uma reta, a reta da Alemanha, conhecida reta da Alemanha, Autohan, até é a Autostarda. O momento temos de lhe dar aqui uma catilhada de nitro. Podemos ver. Tem um patinho de baixo. Tem um patinho de baixo.